Ter um dom é fazer acontecer. É ter em suas próprias veias a arte de modificar, de inovar e de envolver. É ter talento para inspirar, qualidades para se explorar e o poder de surpreender. Quando a vida parece passageira ou que tudo se apressa demais em dias iguais, quem tem um dom, apenas pausa, olha para dentro e transforma a vida lá fora. Conheça um novo jeito de morar e descubra por que viver bem é um dom. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti